Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 80% dos jovens que concluíram o programa de aprendizagem estão trabalhando com carteira assinada. Começa a Operação Guarani, de simulação de guerra, com cerca de 1.200 militares do Brasil e da Argentina. E ainda, abertas as inscrições para as vagas não preenchidas do SISUTEC. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!